O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Pai! Existe uma quadrilha em operação. A ministra Marta Regina arquivou a informa por falta de provas. Isso é política. A corrupção é parte da engrenagem que faz tudo girar nesse país. Ele te deixa ficar hackeando a noite toda no computador? As imagens das câmeras de segurança foram trocadas. Ou esse cara entende muito de tecnologia ou ele não agiu sozinho. O que a gente tem que fazer é pegar esse assassino, esse psicopata. Você enlouqueceu. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Tem gente que não merece viver mesmo. O problema é que você lutou do lado errado, rapaz. E agora? Isso aqui não é missão impossível, não, garota? Ok, action movie fans. Sim, eu tenho uma lista de 10 de mais violentas action filmes que você já fez. No. 10 Dread, de 2012, dirigido por Pete Travis e starring Carl Orban. No. 9 Mel Gibson's Braveheart, de 1995. No. 8 2003's Oldboy, dirigido por Chen Wolfpark. No. 7 Natural Born Killers, de 1994, dirigido por Oliver Stone. And starring Woody Harrelson, Juliette Lewis and Tom Sizemore. No. 6 Sylvester Stallone's John Rambo, from 2008. No. 5 Robocop, from 1987, starring Peter Weller. No. 4 Battle Royal, from 2000, directed by Kinji Fukasaku. No. 3 Martin Scorsese's Casino, from 1995, starring Robert De Niro, Charleston and Joe Pesci. No. 2 Quentin Tarantino's Kill Bill. No. 1 Mark Gibson makes it onto the list again, with his 2004 film, The Passion of Christ. So, what do you think? Do you agree with this list? Let me know below. To receive all the latest movie trailers, the moment they are online, subscribe to our channel and don't forget to also check the notification bell. Bye bye! 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 Tchau, tchau.